8h10, o tempo passa rapidinho, festas estão chegando. Jingle Bell, Jingle Bell. Começantes do centro da capital, otimistas com as vendas dos produtos natalinos. Que bom! Essa é uma época em que tem mais grana circulando, né? E além disso, o desejo de deixar a casa mais bonita, enfeitada, iluminada, fazendo com que esse segmento fique bastante aquecido. Lojas estão com estoques cheios e oferta de muitos produtos para atrair o consumidor. Natal! Balança aí! Falta mais de um mês para o Natal, mas o bom velhinho já dá as boas-vindas. Nas lojas, clientes já em busca dos itens para decoração. E deixar a casa enfeitada é com dona de Irailde mesmo. Ah, porque desde quando eu me conheço como gente, né? Minha família. Eu era pequena, minha mãe arrumava a casa, minha avó também já era tudo decorado. E antes era bem melhor do que hoje, né? A casa era toda iluminada, enfeitada, colorida. A família se reunia no Natal para festejar, comemorar. E eu continuo fazendo isso com meus filhos. Eu não tenho mãe nem pai, mas tenho meus filhos, minhas nonas e meus gêmeos, meus netos. Nos estabelecimentos, uma variedade de produtos. São árvores de Natal, presépios, pisca-pisca e enfeites em geral. Nessa loja, os preços variam de R$ 1,00 a R$ 1.200. A expectativa é de aumento de até 20% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. É a economia que eu acho que está melhorando, né? Eu estou vendo um crescimento, veio desde o dia da criança, né? Isso, desse segundo semestre. E agora também com essa expectativa do FGTS, né? Esses R$ 500 está sendo liberado, o décimo. Férias que muita gente tira para a final, geralmente no final do ano, né? Então eu acredito sim que nós vamos ter um aumento de 15% a 20%. A gente já tem sentido isso. E para atender bem a clientela, a loja contratou de forma temporária quatro funcionários até o momento. Raniele estava em busca de emprego há 10 meses. Agora espera aproveitar a oportunidade e ser efetivada. É uma oportunidade que surgiu. E assim, eu falo particularmente, vou dar o melhor de si, como meus outros colegas também. Porque o período natalino é um período que a gente pode iniciar temporariamente, mas com a certeza de ser efetivado. Essa outra loja também caprichou na variedade de itens para decoração. Aqui, os clientes encontram produtos a partir de R$ 1,80. O gerente explica que 2019 foi um ano difícil, mas acredita que a partir de agora as vendas vão aquecer. Com certeza, nós nos preparamos, trazemos muitas novidades natalinas. As mulheres preferem sempre ter novidades, escolher as novidades. E assim, a gente conta com a ajuda do 10% para o terceiro, né? Que vem a calhar no comércio e vem a trazer, a alavancar as vendas. A gente espera um crescimento de 3%. Decorar a casa no período natalino é tradição. Natal é uma coisa linda, Natal é Natal. Então, se não tiver uma decoração, uma alegria, um vermelho, um verde, todas as cores, né? Tem que ter. Natal é o nascimento de Jesus. O presidente da CDL também está otimista. A expectativa é de um aumento de 5% nas vendas. A expectativa é bastante positiva. Dentre eles, alguns indicadores que também deixam a gente positivo. A inflação sendo controlada, a menor taxa selic da história. E esperamos que, durante esse período de dezembro, nós possamos recuperar um pouco das vendas perdidas durante o ano 2019. Inclusive, de fato, algumas medidas federais, como o saque da conta do FGTS, isso contribuiu positivamente para o incremento nas vendas durante o período. E Vera Lúcia, concordo plenamente contigo. Natal é uma delícia, Vera Lúcia. Oi! Oi!